Ela parece uma vaca Tô soltando calado Sufocando meus as Tenho que me conformar Ela me deixa o trofê muito mais Doide com um dói Tipo e não tira pedaço Quando o outro sai Ela cai em meus braços Doide com um dói Tipo e não tira pedaço Quando o outro sai Ela cai em meus braços Quando eu saio com ela Até acho divertido Todo fico me olhando Estou ficando conhecido Tem muita gente querendo Se meter onde não cabe Eu não mandei mais chão Tem que se faz confusão Tem que se corne não sabe Quando eu saio com ela Até acho divertido Até acho divertido Todo fico me olhando Estou ficando conhecido Tem muita gente querendo Se meter onde não cabe Se meter onde não cabe Estou ficando conhecido Quando eu saio com ela Quando eu saio com ela Quando o outro sai Ela cai em meus braços Doide com um dói Tipo e não tira pedaço Quando o outro sai Ela cai em meus braços Amigo Eu estou suspeitando Eu estou suspeitando Eu estou suspeitando Da minha mulher Amigo Eu não tenho certeza Não tenho clareza Mas sei o que é Todo dia ela diz Estou cansada Ou está com a cabeça doendo Inventar uma desculpa Inventar uma desculpa qualquer E me diz hoje Eu não estou querendo Eu já ando tão desconfiado Mas não deixe isso aparecer Eu estou dando cota pra ela Pra poder tudo esclarecer Vou contratar até detetive Quero ficar livre Isso não é normal Pra saber se estou sendo enganado E acabar com essa suspeita conjugal Vou contratar até detetive Quero ficar livre Isso não é normal Pra saber se estou sendo enganado E acabar com essa suspeita conjugal Todo dia ela diz Estou cansada Ou está com a cabeça doendo Inventar uma desculpa qualquer E me diz hoje Eu não estou querendo Eu já ando tão desconfiado Mas não deixe isso aparecer Eu estou dando cota pra ela Pra poder tudo esclarecer Vou contratar até detetive Quero ficar livre Vou contratar até detetive Quero ficar livre Isso não é normal Pra saber se estou sendo enganado E acabar com essa suspeita conjugal Vou contratar até detetive Quero ficar livre Isso não é normal Pra saber se estou sendo enganado Todo amor que eu lhe dei Você não quis e jogou fora Agora você vem dizendo Que amanhã você vai embora Para um pouco pra pensar E ouça o que eu vou falar Você é mulher bandida O dia vai querer voltar Não volte não meu bem Porque eu não vou chorar Você é mulher bandida E vai querer me enganar Não volte não meu bem Porque eu não vou chorar Você é mulher bandida E vai querer me enganar Todo amor que eu lhe dei Você não quis e jogou fora Agora você vem dizendo Que amanhã você vai embora Para um pouco pra pensar Para um pouco pra pensar E ouça o que eu vou falar Você é mulher bandida E o dia vai querer voltar Não volte não meu bem Porque eu não vou chorar Você é mulher bandida E vai querer me enganar Não volte não meu bem Porque eu não vou chorar Você é mulher bandida E vai querer me enganar E vai querer me engana E vai querer trabalhar Eu não sei lhe Mas você não vai para que euassem Eu te amo, mas não posso Ficar perto de você Vou sentar me machucando Vou tentar te esquecer Quando você está comigo Não me dá muita atenção Será que você me ama Ou se é tudo ilusão Estou muito abatido Com o que você vem fazendo Meu amor, quem ama cuida Mas já estou te esquecendo Cai na real que eu te amo Cai na real que eu te quero Faço tudo por você Mas não leva a sério Cai na real que eu te amo Cai na real que eu te quero Faço tudo por você Mas não leva a sério Olha, quem ama esquece E eu já estou te esquecendo Eu te amo, mas não posso Ficar perto de você Você tá me machucando Vou tentar te esquecer Quando você está comigo Quando você está comigo Não me dá muita atenção Será que você me ama Ou se é tudo ilusão Estou muito abatido Estou muito abatido Com o que você vem fazendo Meu amor, quem ama cuida Mas já estou te esquecendo Cai na real que eu te amo Cai na real que eu te quero Faço tudo por você Mas não leva a sério Cai na real que eu te amo Cai na real que eu te quero Faço tudo por você Mas não leva a sério Cai na real que eu te amo Quando você me disse Que ia partir De tristeza eu até chorei Quase não resisti Meu coração ficou abalado Até capaz de explodir Pedindo pra você não ir Por favor, fica aqui Seu amor pra mim é tudo na vida Sem você não sei mais viver Se você, meu amor, me deixar Minha vida não tem mais prazer Oh, meu amor, me ama o quanto eu te amo Eu quero você sempre pra mim E ser eternamente seu dono Oh, meu amor, me ama o quanto eu te amo Eu quero você sempre pra mim Eu quero você sempre pra mim Ser eternamente seu dono Quando você me disse Eu disse que ia partir Que tristeza eu até chorei Quase não resisti Meu coração ficou abalado Meu coração ficou abalado Meu coração ficou abalado Até capaz de explodir Pedindo pra você não ir Por favor, fica aqui Seu amor pra mim Seu amor pra mim é tudo na vida Sem você não sei mais viver Se você, meu amor, me deixar Minha vida não tem mais prazer Oh, meu amor Me ama o quanto eu te amo Eu quero você sempre pra mim E ser eternamente seu dono Oh, meu amor Me ama o quanto eu te amo Eu quero você sempre pra mim E ser eternamente seu dono Oh, meu amor Me ama o quanto eu te amo Eu quero você sempre pra mim E ser eternamente seu dono Oh, meu amor Oh, meu amor Me ama o quanto eu te amo Eu quero você sempre pra mim E ser eternamente seu dono Eu quero você sempre pra mim 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 Estou tão carinho Estou tão carinho de amor Já não sei quem eu sou Estou sofrendo por ela Vi tudo acontecer Nosso amor morrer Nosso amor morrer Assim desse jeito Quando eu saio na rua Sinto saudade sua Sinto saudade sua Tira essa dor do meu peito Ela jurou que me amava Ela só me enganava E foi sempre assim Sei que ela está dividida Só tem uma saída Tira ela de mim Sei que ela está dividida Sei que ela está dividida Só tem uma saída Tira ela de mim Esse meu coração não é feito de aço Mas está em pedaços Mas está em pedaços Será que você pensa que ele é bandido Pra fazer tudo isso Acaba logo com isso Meu amigo Elia Maral Essa mulher deixou meu coração em pedaços Revaldo Dias Liga não Você vai superar tudo isso Não quis ficar aqui comigo Este é o meu castigo Dói meu coração Foi triste a hora da partida Veio a despedida Juro que chorei Prendi pra que não fosse embora Meu amor imploro Por favor não vá Mas ela não fiz nem saber Só me fez sofrer Fiquei na solidão Amor não vá Não me deixe nesse sofrimento Minha vida vai ser um tormento Te peço por favor não vá Esqueça amor Esqueça Quem foi o seu marido errade Repito amor a todo instante Pedido por favor não vá Amor Não vá Preciso tanto de você Olha Os nossos filhos estão chorando Depois que ela foi embora Não quer mais voltar Meu Deus o que fazer Sozinho nesta solidão Cheio de paixão Eu sei que vou morrer Se não fosse desse jeito Essa dor no peito Não iria existir Amor Amor me dê mais outra chance Volte logo Amor O seu lugar é aqui Amor não vá Não me deixe nesse sofrimento Minha vida vai ser um tormento Te peço por favor não vá Esqueça amor Esqueça Quem foi o seu marido errade Repito amor Repito amor a todo instante Pedido por favor não vá Amor não vá Não me deixe nesse sofrimento Minha vida vai ser um tormento Te peço por favor não vá Esqueça amor Esqueça Quem foi o seu marido errade Repito amor Repito amor a todo instante Pedido por favor não vá Pedido por favor não vá Te peço por favor não vá Sentado na mesa de um bar Eu vejo o tempo passar Só essa dor Só essa dor que não passa Meu coração está sofrendo Pouco a pouco estou morrendo A minha vida não tem graça Não tem graça Não tem graça Não tem graça Na esperança Na esperança de um novo amor Se eu não encontrar Eu não sei o que será de mim Eu vou continuar bebendo Até a minha vida por fim Se eu não encontrar Eu não sei o que será de mim Eu vou continuar bebendo Até a minha vida por fim Sentado na mesa de um bar Eu vejo o tempo passar Só essa dor Só essa dor que não passa Meu coração está sofrendo Pouco a pouco estou morrendo A minha vida não tem graça Não tem graça Não tem graça Eu estou perdido Eu estou perdido No vazio que ela deixou Vou tentar encontrar Meu caminho Na esperança de um novo amor Se eu não encontrar Eu não sei o que será de mim Eu vou continuar bebendo Até a minha vida por fim Se eu não encontrar Eu não sei o que será de mim Eu vou continuar bebendo Até a minha vida por fim Eu vou continuar bebendo Até a minha vida por fim Eu vou continuar bebendo Até a minha vida por fim Eu não sei porque você briga comigo Tudo que eu faço é lhe dar o meu amor O teu ciúme doentinho me maltrata E aí a gente vai se separar O teu ciúme doentinho me maltrata E aí a gente vai se separar O teu ciúme doentinho me maltrata E aí a gente vai se separar Eu não sei porque você briga comigo Tudo que eu faço é lhe dar o meu amor O teu ciúme doentinho me maltrata E aí a gente vai se separar E aí a gente vai se separar Porque você mudou assim Coloque a casa Coloque a casa na mesa E abra o seu coração Se não me ama Eu vou embora Peço permissão agora Que eu morro de paixão Eu não sei porque você briga comigo Contigo Tudo que eu faço é lhe dar o meu amor O teu ciúme doentinho me maltrata E aí a gente vai se separar E aí a gente vai se separar O teu ciúme doentinho me maltrata E aí a gente vai se separar O teu ciúme doentinho me maltrata E aí a gente vai se separar Eu não sei porque você briga comigo Tudo que eu faço é lhe dar o meu amor O teu ciúme doentinho me maltrata E aí a gente vai se separar Porque você mudou assim Teu amor conta pra mim Quero ouvir tuas palavras Diga com toda franqueza Coloque a casa na mesa E abra o seu coração Se não me ama eu vou embora Peço permissão agora Nem que eu morra de paixão Diga com toda certeza Coloque a casa na mesa E abra o seu coração Se não me ama eu vou embora Peço permissão agora Nem que eu morra de paixão Tchau, tchau Não me ama eu vou embora Vagoo e amor juniors Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Eu sei que vocês não querem que eu viva com ela Eu sei o caso de vocês é nos separar Mas para mim não importa, eu deixo com ela Para escolher o lado que ela quer ficar Eu sei que vocês não querem que eu viva com ela Eu sei o caso de vocês é nos separar Mas para mim não importa, eu deixo com ela Para escolher o lado que ela quer ficar Eu nunca tive sorte com as mulheres Sempre aparece a calúnia e a traição Saiba querida que você é minha esposa Cabe a você tomar uma decisão Da Inéria Eu nunca tive sorte com as mulheres Sempre aparece a calúnia e a traição Saiba querida que você é minha esposa Eu nunca tive sorte com as mulheres Cabe a você tomar uma decisão Saiba querida que você é minha esposa Cabe a você tomar uma decisão 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 Pobre de mim Cabe a você tomar uma decisão A dor no peito era demais Dour de amor Dour de amor não quer passar Doutor Venha me socorrer Não me deixe aqui morrer Sem este amor não sei viver Doutor Venha me socorrer Não me deixe aqui morrer Não me deixe aqui morrer Não me deixe aqui morrer Sem este amor não sei viver Estou doente, doutor Mas de amor Por aquela mulher Que ontem me deixou Foi embora com outro E aqui sozinho estou Morrendo de amor Estou doente, doutor Mas de amor Por aquela mulher Que ontem me deixou Foi embora com outro E aqui sozinho estou Morrendo de amor Pobre de mim Fui parar no hospital A dor no peito era demais Dour de amor não quer passar Doutor Venha me socorrer Não me deixe aqui morrer Sem este amor não sei viver Doutor Venha me socorrer Não me deixe aqui morrer Não me deixe aqui morrer Não me deixe aqui morrer Sem este amor não sei viver Estou doente, doutor Estou doente, doutor Mas de amor Mas de amor Por aquela mulher Que ontem me deixou Foi embora com outro E aqui sozinho estou Morrendo de amor 92 Espero não me deixe aquí morrer Se nos conhece Alcottador Então me deixe aqui morrer derrière Acabei de saber que você chorar é perdida Diz que em sua vida ainda sou seu grande amor Eu não sei, meu Deus atenda meu pedido Não deixe ela falar comigo, pra não aumentar minha dor Não deixe ela falar comigo, e peço até o favor Quando morava comigo, tinha tudo o que queria Mas você usou uma covardia, dividindo o nosso amor E agora você, está colhendo tudo o que prampou É pra você aprender, que não se deve brincar com amor É pra você aprender, que não se deve brincar com amor E essa vai simplesmente, a mulher de amigo, a de Gostoso, do Lê do Carvalho Acabei de saber que você chora arrependida Diz que em sua vida ainda sou seu grande amor Eu não sei, meu Deus atenda meu pedido Não deixe ela falar comigo, pra não aumentar minha dor Não deixe ela falar comigo, e peço até o favor Quando morava comigo, tinha tudo o que queria Mas você usou uma covardia, dividindo o nosso amor E agora você, está colhendo tudo o que prampou É pra você aprender, que não se deve brincar com amor É pra você aprender, que não se deve brincar com amor É pra você aprender, que não se deve brincar com amor É pra você aprender, que não se deve brincar com amor É pra você aprender, que não se deve brincar com amor É pra você aprender, que não se deve brincar com amor Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto